A mesma pisada, sem fogo de risada Magou esse carro, não cala essa lavoura No grito, no canto, ganhando a rua Canta, morena, assim dessa chama Que a gente vai também Canta, morena O mundo que se fez, Deus se fará Canta, toque amor, podemos libertar Nossa força, sim, somar no mesmo caminho E que pouco nascerá O amor para a infância Na luta do povo, da gente ouvida A voz que a ouvira, na força não É o canto que ganha O seu coração Canta, morena Canta, morena, assim dessa chama Junto com nossa chama E essa festa Essa voz Ninguém vai conseguir Ninguém vai conseguir Aplausos 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 Aplausos